Com a chegada das chuvas, uma preocupação a mais para motoristas. Essa semana, um veículo derrapou na pista molhada em plena avenida Litorânea. A causa da aquaplanagem foi as condições dos pneus, já fora dos padrões. Por pouco, uma tragédia não aconteceu. Pneu liso não combina com chuva, entendeu? Aí tem a ver aquaplanagem, pneu liso, não tem estabilidade, tem que olhar os almocedores, parte de freio. É um modo geral do sistema do veículo, se você está viajando. Nos últimos dias, cresceu e muito a demanda nessa loja, que soluciona os mais diversos problemas mecânicos. Aumentou muito, principalmente para a parte de freio, alinhamento e balanceamento, que até mesmo a gente indica para os clientes que eles fazem isso de 5 a 5 mil quilômetros, verificar pneus, e com isso aumentou demais. Alguns serviços realizados periodicamente nos veículos, podem sim livrar os motoristas, por exemplo, de situações de aquaplanagem. A verificação dos freios, e inclusive o estado dos pneus, é a quilometragem quem acusa, quando já é hora de um carro ir para a revisão. O alinhamento e balanceamento deve ser feito entre 5 mil e 10 mil quilômetros rodados. O kit de pastilha de freio deve ser trocado a cada 20 mil quilômetros. Já a troca de pneus, entre 30 mil e 40 mil quilômetros rodados. Com as chuvas, a pista fica lisa, o que facilita a aquaplanagem. Para quem está pretendendo pegar a estrada, os cuidados são ainda maiores. Tem que fazer um alinhamento, balanceamento, revisão, troca de óleo geral do seu carro. Inclusive as palhetas também, que o pessoal também não liga muito. Faz a revisão do carro e não toca a palheta. Tem que ser uma coisa, o kit completo. Dentro da troca de óleo, a palheta.